Mas primeiro eu quero ouvir que música que você tava cantando Deixa eu ouvir Calma aí, calma aí Fala Você tava cantando? Pessoal, vocês já aprenderam a cantar a nossa música? Deu muito, né? A Sofia adora mostrar as galinhas, pessoal Olha, filha, tem muito... Como é que chama isso aqui? Como é que chama isso aqui mesmo, gente? Como é que chama... Sofia! Como é que chama esses daqui? Sofia! Como chama esses daqui pintadinhos? Como chama? Não, mas é o que? Galinhola? Ou é galinha d'Angola? É d'Angola Olha, gente, tem muito de pintinho Nossa, tem muita galinha, né? Vocês querem ver mais? Queremos Gente, esses aqui foram os pintinhos que cresceram, né? Não, olha tudo que já tinha Não, Sofia! Não! Não! Não, filha, é muito! Sofia! Gente do céu, olha o que a Sofia tava fazendo Não, Sofia! Não, Sofia! Você queria derrubar toda a couve! Eu queria, mas a minha mãe brincozinha Ah, eu brinquei Porque, né, a gente não pode derrubar toda a comida Olha como elas vieram comer! Todo mundo veio! Minhas galinhas, vocês vançam de couve! Nem sabia dessa! Olha, veio um monte, Sofia! Gente! Olha aqui! Sofia, corre pra você ver! Veio um monte, olha! Que tal agora você fazer a fuga das galinhas? Vamos contar até três Olha, eu vou escolher uma e você vai ter que pegar Tá bom? Eu vou escolher Olha, agora é dos filhotes Ele escolheu dos filhotes Dos filhotes? Tá, eu vou escolher aquele branquinho ali do pescoço pelado É, um, dois, três e já! Valendo! Ah, não! Isso foi muito rápido! Eu pego ele Filho, esse é muito rápido! Eu digo que é fácil! Tá, eu vou escolher outro então! Pode ir! Atenção pra fuga das galinhas! Atenção, hein! Ó, eu escolho Essa você não vai conseguir porque ela é muito grande! Aquela dali, toda marronzinha! É! É! Ai, eu não consigo! A gente tem a fuletinha! Calma! Ó, a ela ali, ó! Aquela ali que eu escolhi, ó lá! Saiu com uma couve! É, ó! Nossa, o que? Não vai! Vai, Fabi! Ó, Fabi, você não conseguiu! Calma aí que ela deve ter voltado pra comer mais! Ali, ela ali, ó! Ela voltou ali! Ali, ela pegou! Ali! Ali, ó! Vai por trás dela! Vai por trás! Isso! Vem quietinho! Pegou! Pegou! O que é o pote? O pote é assim, ó! Ó, ó! Ó! Entendi! Sofia, Sofia, agora eu quero aquela carijosinha ali, ó! Ó! Aquela ali com pretinho e branquinho! É! Pode ser qualquer uma carijosinha! Vai, Sofia, não tá vendo? Ai, pegou! E aí, Sofia, você conseguiu! Ok! Dona carijosinha! Sofia, você é muito boa nisso, cara! Como você consegue? Vamos escolher mais uma? Sim! Eu vou escolher, então... Então, filhote, agora! Tá, eu quero... Gente, vamos dar uma olhada, né? Porque tem muito... Ah, tem muito aqui também, hein? Pode ser qualquer um! Três anos! Pode ser o quê? De três anos! Três anos? Que ainda não virou galinha! Entendi! Pode ser... Calma que eu tô procurando! Onde será que tá? Gente, parece que os filhotes estão todos sumidos, hein? Acho melhor a gente ir pro outro lado procurar no galinheiro! Ó, deve tá por aqui! Eu tô mesmo galinheiro mesmo! Então? Eu vou deixar ele... Já tá na hora da sua neca, né? Já tá na hora da sua neca? Eu preciso... Ah! Ah, tem dois aqui, Sofia! Olha! Eu quero aquele pintadinho! Esse pintadinho aqui, ó! Ó! Aqui, ele tá ali na... Ali, ali, ali! Ele foi pra lá! Ah, não acredito! Esse chama João! Pega o João, então! Ah, não quero o João, não! Ah, não! Agora eu quero o João! Vai lá pegar o João! Gente, esse é o João, gente! Sofia, olha o João! Olha a perna do João, gente! Por que ele chama o João? Porque eu fiz o negro e botou o nome! Sofia! E tem um que chama Sofia? Qual que é? Não, não! Tem não! Sofia não tem! Não! Entendi! E Dani? Não! Não? Dani, só tem um... Nossa, Sofia! Essa aqui é bonita! Você consegue pegar ela? É! Não! Não consegue? Tem, Dani! E tem... Tem um! Essa tem quantos anos? Essa é a mãe! Essa é a mãe, né? Nossa, mas essa é bonita, hein? Eu creio que é bonita! Entendi! Então, eu vou... É mais velha! Essa aqui tem oito anos! Qual? Você acha que ela tem oito? Ela tem oito! Achei! Achei! Achei o filhote de três anos! Aquele ali! É! Ele é menor! É de um ano! Falei três! Ah, Sofia! Não pega um de três anos não pra gente ver, porque ninguém tá sabendo! Vem cá! De três anos! Ah! É tipo esse, esse, esse... Entendeu? Ah, entendi! De três anos é esse! Então, pode ser aquela lá, ó! Que tá andando lá! Essa aqui que é meio... Essa, essa! Que que é isso, Sofia? Olha aí, olha aí! Ó! Ela já tá sabendo, eu acho, hein? Não dá saber nem é arco-íris! Ah, é arco-íris? É arco-íris! Ai, Sofia, tá parada, arco-íris! Aqui, Sofia, é essa aqui que eu quero! É o ouro! É o ouro? É o ouro! Você vai conseguir pegar o ouro? Eu acho que tô... Me deu um bote nele! Você fez o quê? Deu um bote! Você deu um bote na ouro! Oh! Dona ouro! Dona ouro! Você é muito fácil de pegar, hein? Dona ouro! Né, filha? É, hoje é a minha... Era a sua filha! Olha lá que a sua filha, seu amor! E seus filhos, né? Esse aqui chama José! Qual? José! Oi, José! E tem mais o quê? Qual o nome que tem? Pra você me contar! Eu podia balançar com ele aqui! Hã? O José! Porque é igualzinho a Larinha, tá? Tá balançando com o José! Você vai fazer o quê? Eu dormi com o José! Não, Sofia! Deixa o José! Não, não vou não! Vamos, pessoal! Vamos mostrar os pintinhos que estão guardadinhos aqui! Que os pintinhos são bonzinhos, né? Oh! Quantos pintinhos! Esses aqui são novos! Esses são novos? São os que a gente trouxe lá de casa? Não! Não esse aqui da galinha? Tem esse daqui! Esse! E esse! E esse! Mas algum a gente trouxe lá de casa ou não? Tem esse! 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 E esse! Esse é o da Bela branco, né? Eu lembro! Olha, eles são bonzinhos, né? Opa! Eles não fogem da fuga das galinhas, né? Oh! E as galinhas são amigas deles? São! Mas na verdade é uma bica aí! Bica eles! Tadinhos! E eles já choraram? Ou eles sabem fugir? Eles sabem! Eles sabem que eu bato na galinha assim! Porque não tem jeito de deixar de espinho fugir daqui! Isso! Vamos guardar ele, gente! E o senhor Galito? Eu trouxe lá da casa dele! Deixa eu ver! Como é que é o nome dele? Senhor Galito? Oi, senhor Galito! Ele é meio bravo, né? Tchau, pessoal! Tchau, senhor Galito! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.